É muito especial, é um filme, é uma pedra fundamental assim na minha vida, ao lado do Alto da Compadecida. Ambos foram feitos em 98. Lavoura é um filme que me deu a dimensão da minha profissão, a responsabilidade do que eu faço. Depois do Lavoura tudo mudou pra mim, assim, as minhas escolhas, o que eu resolvi fazer. Com isso que o Lavoura me provocou, se você for olhar com lupa o que eu fiz depois do Lavoura, você vai ver que tem nitidamente uma força muito grande o que esse filme proporcionou pra gente. Foi mais do que um filme, foi uma aventura emocional, assim, fazer o Lavoura. Muito bom reencontrar os amigos, quem fez, gente da produção. Foi um trabalho de uma equipe muito forte. Luiz Fernando é um grande diretor, um grande maestro. E a gente também tinha Walter Carvalho, que é um pintor, o maior fotógrafo desse país. E Bete Filipec, Nurick Yamazaki, Marco Antônio na trilha, atores incríveis. Raul Cortez, que já morreu, fez meu pai. Juliana Caneiro da Cunha. Nossa, muita gente querida e talentosa. É um trabalho muito especial, muito bonito, 15 anos depois, poder fazer uma sessão aqui, assim, pra celebrar. O Festival do Rio é sempre um prazer participar. Eu participei algumas vezes com filmes que eu dirigi, com filmes que eu atuei. Já ganhei prêmio como ator, com Cheiro do Ralo. O próprio Lavoura participou na época. É um festival que eu tenho um carinho muito grande. É muito bom passar o Lavoura aqui no festival. Festival do Rio, aqui você vê o mundo, o maior festival de cinema da América Latina. De 6 a 16 de outubro, confira a programação no site e nas redes sociais.